Você não entende por que os colaboradores não ficam muito tempo na empresa? Oi, hoteleiro! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre rotatividade na hotelaria. O entra e sai de colaboradores é uma dor para os hoteleiros. A rotatividade, na verdade, é um indicador que relaciona o número de contratações e de demissões. Quando esse número está muito alto, indica que os colaboradores têm baixo interesse em ficar na empresa. Mas muitas vezes não é preciso nem fazer cálculos para perceber que os colaboradores não são engajados e que vai ser só uma questão de tempo para que eles saiam da empresa ou até mesmo para que ele seja demitido. Existe um alto custo em contratar e demitir. E esse custo muitas vezes não é percebido pelos empreendedores. Por exemplo, uma pessoa nova leva de 3 a 6 meses para ser produtivo como um colaborador que já trabalha há algum tempo. Esse custo tem que ser absorvido pela empresa. Por esse motivo, é tão importante reter as pessoas, reter os talentos, do que atrair novos talentos. E assim, muitos gestores ficam tentando manter uma rotatividade baixa nos seus negócios. E na hotelaria, isso é bem latente. Eu quero aproveitar o tema dessa pílula para citar 3 elementos que podem estar aumentando a rotatividade do seu hotel. Analise para ver se isso acontece aí no seu negócio e o que você pode fazer para mudar, inclusive. Ponto número 1. A sua comunicação não é consistente. As pessoas precisam saber que podem conversar com seus líderes abertamente. Elas precisam se sentir à vontade para trazer opiniões, dores, para conversar sobre a vida pessoal também, para fazer alguma crítica, para sugerir algum ponto de melhoria, para fazer um agradecimento. A sua comunicação precisa ser fluida e precisa ser clara. Não espere que as pessoas façam as coisas que estão somente na sua cabeça, que você tem como expectativa. Você precisa falar o que deve ser feito com objetividade. Também mantenha um processo frequente de comunicação por meio de reuniões e de feedbacks. A comunicação dentro da empresa precisa ser saudável e, ao mesmo tempo, eficiente para o resultado do negócio. Ponto número 2. Clima de fofoca e competição. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que a competição é algo ruim. Pelo contrário, ela pode ser sadia, sim. Se o hoteleiro oferece uma estrutura de cargos e salários e oportunidades de crescimento dentro do hotel, essa é uma competição boa, pois aqueles que se destacam vão crescer junto com a empresa, o que é muito legal. Nesse caso, a competição acaba incentivando que as pessoas estudem mais, se dediquem mais às suas funções, entreguem um resultado com maior qualidade e isso é bom para o negócio como um todo e também para a saúde da equipe hoteleira. Clima pesado, de fofoca, de panelinha, não é legal e isso acaba desgastando a relação com o colaborador. E por mais que ele esteja contente com a função e com o salário, ele não consegue conviver muito tempo dentro desse ambiente e acaba saindo ou então acaba se desmotivando e entregando um trabalho inferior. No caso, a comunicação também influencia nessa questão. Terceiro ponto, dependendo do perfil profissional, o salário não é determinante para a saída do colaborador, mas na hotelaria isso é um pouco diferente. Como os hoteleiros costumam contratar sem processo seletivo e estruturado, sem definir perfil de vaga ou sem definir uma estrutura de cargos e salários, a qualificação técnica dessas pessoas que chegam para se candidatar às vagas é muito menor. Essas pessoas podem ter baixo engajamento com o hotel, justamente pela forma como elas são inseridas no negócio e também pelo salário que acaba sendo menor, menos atrativo. Então essas pessoas tendem a trocar de empresa mais rapidamente e por um salário pouco, de pouca diferença. O desafio do gestor, nesse caso, é remunerar de forma competitiva e incentivar que o colaborador cresça, se desenvolva estudando mais, fazendo cursos e treinamentos, pois assim ele pode ser reconhecido financeiramente de outras formas também, ou até mesmo com aumentos de salário. Se o hoteleiro observar esses três pontos, as chances de reduzir a rotatividade do hotel vão aumentar. E você, tem muita rotatividade? Como que você faz para combater esse mal aí dentro da gestão de pessoas? Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!